Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para a nossa segunda edição. Chega deixando o like, gente, é super importante. Essa mãozinha que está aqui embaixo, deixa o like, já comenta, compartilha e se é novo, se inscreva, dê aquela moral para o nosso canal. Assiste o vídeo e se inscreve também se você curte o nosso conteúdo, porque vou falar de números. O Vasco divulgou o balanço e a dívida de 720 milhões de reais foi assumida integralmente pelo Vasco da Gama SAF. A 777 assumiu a dívida. Quem comprou 70% da SAF assumiu os 720 milhões de reais de dívidas do Vasco. Eu vou tratar sobre esse assunto e muito mais. Mas, olha, teve um vídeo que circulou hoje de um trabalhador, cara que desrespeitou o Vasco e já recebeu uma devida punição da empresa terceirizada que cuidava do, que cuida, do placar eletrônico de São Januário. Depois não adianta. Ah, estou desempregado, esse país é isso, é aquilo. Tu está empregado, quer fazer graça? Tudo isso e muito mais depois que eu rodar a vinheta com um recado super especial. Não sai daí! Você já repararam que tem aparecido uma Bete nova todo dia? Mas dizer que você não faria uma Bete, porque a Bete faria. Mas só a Bebeto Bete e a Bete do Bebeto! E a Bete e a Bete e a Bete tem um tchan a mais! E se todo mundo tem uma Bete, está na hora de conhecer a Bete de todo mundo. Esportes da sorte, o melhor de cada Bete e muito mais. É entretenimento puro! Então não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que Bete. Aí sim, papai! A Bete faria. Bebeto faz. Bete Jamaica. Tá, Bete? E está todo mundo. Com a Esportes da Sorte. E eu também, porque é muito mais que Bete. E olha, tem muito jogo bom para você apostar. Eu vou botar aqui. Você já vai apostar com o link do Fanático Vascaíno fixado nos comentários para você clicar e abrir a sua conta. Não perde tempo. Fim de semana tem jogão do Vasco, tem clássico. E apostar no Vasco é sempre a melhor opção. Esporte da Sorte é muito mais que Bete. A Bete faria. Eu faço, você faz. Todo mundo faz. Esporte da Sorte. Bom, esse vídeo aqui, não vou nem botar áudio. Porque... Vai, bota áudio para esse bobalhão aqui, vai. Dentro do estádio. Cheio de garilha limpando, que essas pragas são os vândalos. Deixa eu fazer graça. Lixo pac... O cara contratado para fazer a reforma do placar eletrônico fez graça. Imediatamente esse vídeo ganhou as redes sociais, parou nas mãos de muitas pessoas, inclusive eu, divulguei e o Vasco, já chamado à responsabilidade, acionou a empresa que contratou essa figura e com certeza agora deve estar passando no RH. Amigo, você não pode respeitar a instituição que te contrata, por mais paixão clubista que você tenha. Não pode. É o seu trabalho, é o seu ganha-pão. Ah, mas ele tem tantos filhos, ele sustenta não sei quem. Lembrar-se disso antes de querer fazer graça. Toma. Bom, vamos jogar aí algumas imagens na tela porque eu quero falar sobre a SAF, pagamento de dívidas. Balanço que o Vasco divulgou no dia 30 de abril, que é quando tem que divulgar em acordo. Vasco da Gama SAF e Vasco da Gama Associativo, indica que a dívida em junho de 2022 chegou a 720 milhões de reais. Dívida essa dividida na parte cível e trabalhista, 375 milhões, 226 milhões de dívida tributária, 189 dívida bancária, empréstimos e tal, incluindo um empréstimo de 70 milhões de reais. E essa dívida foi integralmente assumida pela 777-Pagnes. Vocês vão lembrar que eu fiz um vídeo aqui há muito tempo, depois eu tirei esse vídeo do ar, porque um conselheiro que leu ou deveria ter lido o contrato me enganou, acho que de maldade, mas deixa passar aqui se faz aqui se paga, já pagou, vai, segue o baile dele. Agora, ele dizia que a 777 não ia pagar as dívidas, está aí, a dívida é assumida pela 777. Ah, Azevedo, mas no fim desse ano vai ter o exercício fiscal e aí apura-se o lucro. Teve lucro, 100 milhões de lucro na operação da SAF, 70% para a 777, 30% para a associação, 70 milhões para a empresa, e ela vai pegar esses 70 milhões e vai pagar dívida. Pô, mas aí é fácil fazer dinheiro com o Vasco. Deveria ser fácil, mas ao longo dos últimos 22 anos ninguém foi capaz de fazer isso. Chegou uma empresa, aportou 700 milhões para pagar dívida e mais 700 milhões para investir. Desses 700 milhões de investimentos já foram 70 daquele empréstimo inicial, mais 120 no ano passado, totalizando 190. Ficou uma sobra jogada para esse ano, que já foram utilizados. 110 na primeira janela, vem a segunda janela. Então, o dinheiro está chamando dinheiro. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, essas outras imagens que estão aí na tela também, porque a SAF assume o pagamento das dívidas que o Vasco tem, ou seja, transforma o clube em algo que ele consegue respirar. Por quê? Há hoje uma dívida líquida da associação, que era de 720 milhões para 25 milhões, sendo que no próximo ano ela não tem o que ser paga. É uma dívida com pagamento em até um ano, uma parte, e prazo entre 5 e 10 anos para a grande maioria do endividamento. Então, assim, dos 25 milhões, não tem dívida com pagamento em até um ano. Ou seja, a associação consegue se manter. O patrimônio líquido hoje do Vasco, quando a gente fala em patrimônio líquido do Vasco, eu estou incluindo o São Januário, estou incluindo a sede náutica da Lagoa, que está sendo reformada com o esforço do torcedor, a sede do Calabouço, que hoje é avaliada em 119 milhões, está pulando para o médio prazo numa projeção para 419 milhões de reais. E isso só é possível porque o futebol saiu das mãos da associação e tem uma empresa que está tocando essa operação em sociedade com o Vasco. O Vasco tem 30% da operação por lá. É importante mostrar a você, torcedor, que a SAF veio para dar uma outra qualidade de vida ao Vasco associativo porque ele é sócio da operação. E a você, torcedor, hoje eu ouvi uma frase de um grande amigo meu, um grande amigo meu, doutor Rafael Mansur, que falou assim, cara, hoje a gente tem um time para torcer. Por mais que a gente tenha acordado aborrecido com a derrota de ontem para o Bahia, mas a gente tem um time para torcer, a gente enxerga a possibilidade, algo que nos últimos anos não enxergava. Eu botei o jogo com o Bahia do ano passado, o gol do Figueiredo, aí tinha a escalação na tela, o que eu li mais é, pô, essa escalação só salvava fulano, beltrano, ninguém tem saudade. Agora esse time, o que a gente fala? E isso é como um acordo, todo mundo pensa isso. Se vierem um 10 e um 5, esse time briga por libertadores. Ou seja, entram dois, saem dois, ficam nove. Então os nove que estão, nós estamos de acordo. Há possibilidade dentro desse elenco. E com o aporte que vai ser feito na janela do meio do ano, com o pagamento de dívidas, todo escalonado, com salários em dia, com melhora na estrutura, os resultados em campo vêm. Fiz questão de fazer esse vídeo para mostrar a você, torcedor, que as dívidas vão ser pagas. Alongando o período, pagando, o Vasco, por exemplo, está no regime centralizado. Já fez esse acordo com a Justiça. O Vasco hoje tem a possibilidade, por exemplo, hoje o Vasco tem medo do seu balanço, já está contabilizado. O Vasco está no regime centralizado de execuções, o que faz desde setembro de 2021, 20% das suas receitas mensais em contas judiciais para organizar a fila de credores. Na esfera tributária, já há um acordo também com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, desde novembro de 2021. Abateu dívidas, fiscais, impostos, renegociou e alongou o prazo. Tudo isso para dar o quê? Fôlego à instituição e à SAF para que consiga fazer dinheiro novo. Consiga fazer com que as joias fiquem, sejam bem negociadas, como será Marlon Gomes, como será Figueiredo, como Orediano que veio agora, que daqui a pouco pode pintar a proposta, Piton. Então, jogadores que o Vasco comprou, negocia jogadores que comprou. Há erros nas contratações? Há, nós já apontamos. Mas há muitos acertos. E esse time tem potencial. Ou você não está satisfeito? Você não enxerga a possibilidade? Algo que até o ano passado era, ó, sofrível. Grande abraço e até amanhã. E olha, já chama a sua atenção para amanhã, no Café Vascaíno, vou tratar sobre gramado, mitos e verdades. Eu vou esclarecer para você amanhã no nosso Café Vascaíno. Grande abraço e até amanhã. Dedo no like. Claro, a mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha e se inscreve. Dá aquela moral para o seu canal Fanático Vascaíno. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho